Se você tem acompanhado o nosso canal por esses tempos, já sabe a dica que eu vou te dar. Tempo frio é igual a oportunidade. Você já entendeu que o ar-condicionado climatiza, ou seja, no frio ele deixa a sua casa ou a sua loja mais quentinha, gostosinha. Mas de qualquer forma, no frio, o ar acaba sendo menos usado, porque tem dia que a própria casa já é suficiente para te deixar confortável. Ou também você prefere o calor daquela mantinha enquanto assiste um filminho, ou quer aproveitar esse tempo para usar aquele moletomzão confortável que já está com os joelhos todos esgarçados, sabe? Enfim, no fim das contas, em geral a gente acaba usando menos o ar-condicionado. Junta esse uso menos frequente com os instaladores que estão com menos demanda. O que você tem? A época perfeita para fazer a manutenção periódica. A gente aqui recomenda que se faça pelo menos uma vez por ano. Então, quando o tempo está frio, é a hora ideal para marcar. Os profissionais estão com a agenda mais livre, você consegue negociar preços melhores e ter um atendimento rapidinho, com mais opções e horários para encaixar na sua rotina. Se prepara, pessoal, porque em muitas regiões do país esse frio já está chegando. Então se organiza para agendar a visita de um credenciado Daikin. Até! Tchau! 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 Tchau!